Eu não posso ir embora sem mostrar para os irmãos um pequeno eco que existe aqui nesse texto. Aliás, a fonte de um eco que existe aqui nesse texto e que eu quero mostrar para os irmãos que não é, parece não ser a fonte de um eco literário que ocorre por acaso. Os irmãos notam aqui, e é interessante isso, é interessante observar isso. Os irmãos notam aqui, nesse versículo, no finalzinho do versículo, Deus dizendo assim, vai para a terra que te mostrarei. Guardem essa frase, vai para a terra, vai para a terra. Ele está dizendo o seguinte, você tem que romper com o seu passado. Você tem que romper com a sua história. Você tem que romper com tudo que ficou para trás. Tem que deixar tudo para trás. Vai para a terra. Quando você entrar naquela estrada poerenta, e começar a trilhar aquela estrada poerenta com sua família, você estará deixando tudo para trás. Tudo. É um rompimento completo. Você vai esquecer o seu passado. Você vai caminhar para frente, seguindo, seguindo as minhas orientações. Você vai peregrinar na terra que eu vou te mostrar. Você vai andar por essa terra de norte a sul. De cima a baixo. Eu vou mostrar essa terra para você. Você vai me seguir. E ao me seguir, você vai deixar tudo para trás. A sua terra, a sua parentela, a casa do seu pai. É um rompimento dos laços com o passado. Vai para a terra. Vai para a terra. Vai para a terra. Guardem a frase. Vai para a terra. Vai para a terra. E caminhamos. E chegamos no capítulo 22. Vai caminhando comigo. Vai caminhando comigo até o capítulo 22. Vai para a terra. Vai para a terra. Vai. É um rompimento com o passado. É um rompimento completo com o passado. Vai para a terra. Vai para a terra. Chegamos no capítulo 22. E vejam no versículo 2. Começando no versículo 1. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse. Abraão. Este lhe respondeu. Eis-me aqui. Versículo 2. Acrescentou Deus. Toma teu filho. Teu único filho, Isaac. A quem amas. E vai. O que diz o texto? Vai para a terra. Que terra? Vai para a terra de Moriá. E oferece-o ali. Em holocausto. Uau. Um dia Deus disse a Abraão. Vai para a terra. E ele teve que romper com o passado. Agora Deus disse. Vai para a terra. Agora você vai romper com o futuro. Seu filho é o seu descendente. Agora você vai romper com o futuro. Essa é a fé de Abraão. Ele rompe com o passado. E ele rompe com o futuro. Ele rompe com o passado quando ele deixa tudo para trás. E ele rompe com o futuro quando ele pensa assim. O que será de mim agora? Abraão só tinha um filho. Naquele filho estava toda a sua esperança de uma descendência. E ele deve ter pensado. O que será de mim agora? Como vai ser minha vida agora? Como vai ser minha descendência agora? Como vai ser meu amanhã agora? Como vai ser minha história daqui para frente? Vai para a terra. E rompa com o futuro. Abraão. Eu quero tudo. Eu não quero só seu passado. Eu quero seu passado. Quero seu presente. E eu quero seu futuro. Confia em mim. Talvez tenhamos aqui hoje pessoas que não são crentes. Desculpem. Quão vazia é a sua vida? Eu sei. Eu sei. Quão seco é o seu coração? Eu sei. Seco. Gelado. É uma pedra de mármore. É um sepulcro. Numa noite chuvosa. É assim? Eu sei. Quão vazia é a sua vida? Você busca, 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 busca. E nada satisfaz. Você bebe água salgada. Quanto mais você bebe, mais aumenta a sua sede. Eu sei. Eu sei. Não finja. Eu sei. Não fuja disso. Não desvie. Enquanto estiver falando, não tente desligar sua mente. Você está querendo desligar sua mente, não está? Não desligue não. Encare de frente o que estou falando que é verdade. É verdade o que estou dizendo. Não fuja do que estou dizendo. Eu sei que é assim. Eu sei que você é alguém extremamente vazio e insatisfeito. E o nome disso é infelicidade. Você é infeliz. E eu vou dizer para você qual é o caminho da felicidade. O caminho da felicidade é o caminho do velho Abrão. E o caminho do velho Abrão é esse. É o caminho da fé. É o caminho da fé que rompe com o passado. Que abandona tudo, deixando tudo para trás. E segue o Senhor, a voz do Senhor Jesus Cristo. E quando diz, mas o que será de mim amanhã? O que serão dos meus amigos se eu me tornar um cristão? Como será o meu relacionamento com a minha família se eu me tornar um cristão? Como será o meu relacionamento com as pessoas que eu tenho afinidade maior se eu me tornar um cristão? Qual será o meu futuro? Como será a minha carreira profissional? Minha família? Como será o amanhã se eu me tornar um cristão? A fé de Abrão rompe com o passado. E rompe com o futuro. E confia plenamente em Deus. E segue. Essa é a fé. Essa é a fé que o Senhor requer de você. E esse é o caminho da felicidade. O caminho da felicidade. É o caminho de Abrão. É o caminho que olha para o Senhor Jesus e diz. Eis-me aqui. Vou segui-lo. Vou amá-lo. Vou romper com o passado. Se for preciso deixarei pai e mãe. E vou segui-lo. E quanto ao amanhã, tudo está em suas mãos. Vou segui-lo até o fim. O Senhor é o meu Redentor. O Senhor é o meu Salvador. Dá-me e sustenta em mim a fé de Abraão. Que rompeu com o passado. Que rompeu com o futuro. E seguiu a sua voz. Esse é o caminho da felicidade.